E aí galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre alergia. Você que está me assistindo, tem alergia a alguma coisa? Tem alergia a alguma substância? Tem rinite alérgica? Vamos saber o que é alergia. Alergia é uma resposta exagerada do sistema imunológico a uma série de substâncias em indivíduos predispostos geneticamente, também chamada reação de hipersensibilidade. O que significa isso, professor? Vejam só, pessoal. É normal que o sistema imunológico reaja contra aquilo que lhe é estranho, contra elementos estranhos. Agora, no caso da alergia, é uma reação exagerada, galera. Exagerada. Há uma série de substâncias. Essas substâncias, que provocam reação alérgica em certos indivíduos, são chamadas alergênicos ou alérgenos. Vamos dar exemplo? Poeira, grãos de pólen, pelos de animais, certos alimentos, certos medicamentos, são alergênicos em certos indivíduos. Células atuantes nos processos alérgicos. Por exemplo, é o osinófilo, que fagocita o complexo antígeno anticorpo nas reações alérgicas. O basófilo, que produz estamina e heparina. Essas duas células, eu já falei na aula sobre leucócitos. Mastócito. O mastócito, essa eu ainda não falei. O mastócito é uma célula muito importante nos processos alérgicos. Ela não fica circulando não, galera. Ela fica ali nos tecidos conjuntivos. Ali no tecido conjuntivo paradinho. Ela não circula, tá? Ela possui vários grânulos de estamina e outros mediadores inflamatórios. Como uma reação alérgica ocorre? Como é que ocorre esse mecanismo? Prestem atenção. Essas células aqui, ou voides, chamadas mastócitos, elas vão ter anticorpos aderidos a elas ali. Na sua face externa, tá? Esses anticorpos são do tipo IgE. Eu já falei pra vocês, tem uma aula minha, sobre tipos de anticorpos. Quem não assistiu, assista lá, tá? IgE é o tipo de anticorpo associado às reações alérgicas. Então, mastócito, cheio de anticorpos tipo IgE, aderidos a ele. O que é que vai acontecer? O antígeno, o alérgeno qualquer, aquela substância que provoca alergia, vai entrar em contato com os anticorpos presentes na superfície do mastócito, na superfície externa. Imediatamente, esses mastócitos vão começar a liberar os grânulos de estamina e outras substâncias. Então, é assim que ocorre uma reação alérgica. Você vai ter sintomas como coceira nos olhos, aquela coceira, ok? Lacrimejam os olhos, tá? Se for uma alergia respiratória, coriza, aquele espirro em sequência, atim, atim, congestão nasal, irritação nasal, alguns sintomas do excesso de estamina, falando aqui no caso dos olhos, que eu falei anteriormente, e nas alergias respiratórias. No caso, um exemplo, a rinite alérgica, tá? Então, é isso que acontece, é o mecanismo que desencadeia uma reação alérgica. Essa liberação é a liberação exagerada de mediadores inflamatórios. Por isso que ocorre a reação, que é uma hipersensibilidade. Se ocorrer uma violenta reação alérgica, preste atenção, uma violenta reação alérgica, porque a alergia já é algo, já é uma hipersensibilidade. Mas ela pode ser violenta, e é o que nós chamamos de choque anafilático. Choque anafilático é uma violenta reação alérgica. O que é que vai acontecer? Os mastócitos vão liberar uma grande quantidade de estamina, prostaglandinas e outros mediadores. Geralmente a pessoa tem esse tipo de reação, choque anafilático. Há elementos como anestésicos utilizados em cirurgias, veneno de vespas e abelhas, certos alimentos e etc. Então, essa violenta reação alérgica vai gerar uma vasodilatação generalizada. Por quê? Porque quando se produz muita estamina, e eu já falei sobre isso em aulas anteriores, a estamina vai levar à dilatação do capilar. Isso vai aumentar a permeabilidade do capilar. Você tem essa vasodilatação, consequentemente, com a vasodilatação, vai existir o edema de brônquios. Os brônquios vão ficar inchados, diminuindo sua superfície interna. Isso vai dificultar a capacidade de respirar. Diminuição acentuada e repentina da pressão arterial, galera. Isso pode ser fatal. Por quê? Porque como ocorreu o aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos, parte do plasma vai sair. Isso vai diminuir bastante a pressão arterial. Aí vão surgir outras consequências, como urticária, que são manchas avermelhadas, às vezes salientes, e que coçam, inchaço de lábios, pescoço e garganta, que é o que se chama edema, no caso da garganta, né? Edema de glote. Isso vai gerar sufocação, desmaio e morte. Então, choque anafilático, muito perigoso. Tratamento para esse processo de alergia, normalmente feito com antihistamínicos, a critério médico. Existem também as vacinas antialérgicas. Essas vacinas, uma pessoa tem alergia, ela vai tomar periodicamente essas vacinas para diminuir sua reatividade aos alérgenos, que vai lhe dar, durante muito tempo, uma boa qualidade de vida. Alergia não tem cura, tá, pessoal? Não existe uma cura definitiva para alergia. Como eu falei, tratamento com antihistamínicos e vacinas antialérgicas, tomadas durante algum tempo, para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Ok, galera? Até a próxima. Deixe um joinha aí. Valeu!